Luz, câmera, valendo. Fala, galera. Meu nome é Benham Akiné. Tenho 19 anos. Nasci em Manaus. Iniciei com seis anos com meu pai, que ele treinava na época. Aí ele me levou pra conhecer. Fiquei até os meus 13 anos de idade com o meu professor Alcino Alves. Aí depois eu vim pro São Paulo. É amigo do Guigo, né? E acabou conversando com o Guigo. Perguntou se ele tinha como me dar uma oportunidade de vir morar em São Paulo. E em 2016 eu fui lutar o Mundial, né? Que aí eu passei uma temporada nos Estados Unidos com o Lloyd. Todos os anos depois de 2016 eu passei uma temporada, né? Passei dois anos na roxa, dois anos eu fui pra lá. Esse ano eu não fui, mas aí que eu fiquei um pouco tempo de faixa marrom, né? Aí acabou que a gente mudou pra faixa preta. Não teve Mundial por conta da pandemia. Então não acabei indo. Os meus pais me apoiam em tudo que eu faço. Pratiquei capoeira também, né? Então eles me apoiaram bastante. Estão sempre comigo. Inclusive tava na ligação com eles agora, me perturbando do peso. Mas é isso. Me apoiam muito. A expectativa é energia positiva total. Tô bem preparado. Eu tive pessoas maravilhosas do meu lado que me ajudaram muito com dieta, treinamento. Então tô preparado, tô pronto. Só aguardar a hora do show. Uma perca de peso é sempre o maior desafio que eu vejo, assim, dentro da preparação pra um campeonato ou pra uma luta casada como essa. Porque o jiu-jitsu, o Mehran tá acostumado a botar o kimono e lutar ali, é o que ele faz todo dia, desde sempre. E ele tem um talento enorme, então sempre o desafio maior acaba sendo eu chegar preparado fisicamente, psicologicamente, né? A perca de peso foi muito boa, foi graduativa, assim, foi... não foi tão sofrido. Mas o Mehran sempre tira de letra, é um moleque muito determinado, focado. Que nunca tem tempo ruim pra treinar e ele sempre tira de letra a preparação. Meu nome é Fabrício Andrei, tenho 20 anos e sou natural de Manaus. Antes eu não gostava de jiu-jitsu, achava muito frescurento. Abri um projeto social atrás da minha casa e minha mãe me chamou, né? Falou assim, ah, por que você não vai lá? E eu acabei indo e me apeguei ao esporte, né? No início foi tranquilo, né? Mas a partir do momento que eu falei que queria viver do esporte, né? E sair de casa, eles já começaram a me bloquear um pouco, né? E aí eu falei, eu preciso, eu preciso, eu preciso, acabei indo sozinho. E quando eles viram que eu tinha um grande potencial, eles abriram mais a mão e ficaram mais tranquilos. Minha trajetória, acho que foi a mesma igual a dos outros, né? Bastante treino, bastante porrada, machuquei bastante também. Quando eu competia do início, assim, de faixa branca até a minha azul, no início de azul juvenil eu apanhava bastante. Eu comecei a meio que me desenvolver mais, assim, um pouquinho da adulto azul, assim, pra preta, né? Assim que eu cheguei em São Paulo, né? Eu fiquei preso numa academia, né? Não preso, né? Eu só não saía, não conhecia São Paulo, né? E como eu tava sozinho, eu comecei a assistir bastante animes, né? E aí eu fui pegando o gosto, tentei levar o nome do anime pro meu kimono, né? Fiz até uma tatuagem, assim, pra ficar marcado. O Gbet tá chegando, né? Um evento tá grande mesmo, né? Na pesagem ali, a gente já... Eu cheguei assim, a gente já olhou e falei, caraca, parece a pesagem do UFC, né? A gente já ficou meio que com os olhos grandes, né? E espero que os outros eventos possam olhar e fazer igual, né? E que o nosso esporte possa crescer cada vez mais. O meu jogo, na verdade, o nosso jogo, né? Que eu chamo também pro lado do meu professor Melch, né? Que foi quando eu viajei pra Manaus, fiz uma preparação de um mês e poucos dias. Onde a gente não consumia açúcar, não consumia glúten, só alimentação saudável, né? A gente não estuda jogo, né? Nosso jogo é sempre empurrado, finalização e... Acho que é isso e vai funcionar aí até daqui uns 10 anos. Eu treinei bastante, né? Eu acho que vou fazer uma excelente luta. Espero que o meu adversário tenha esse mesmo pensamento, né? Que a gente possa dar um show pro público. Eu acho que os garotos fizeram a preparação 100%. A gente conseguiu extrair bons momentos e conseguimos fazer os garotos crescerem muito na pandemia, né? Tranquei os garotos numa escola, né? Mas foi algo voluntário, não fosse ninguém. Eu não ia deixar os garotos estarem saindo e voltando e tá colocando em risco as famílias. E eles mesmo se colocando em risco, então eles se trancaram e começaram a treinar. Eu acredito que os garotos estão muito bem preparados e que eles vão fazer boas lutas. E aí, eu tô com o outro, né? Eu perdoe a abundância do time de verba... Eu tenho uma renda. Eu tenho uma renda. Eu tenho um palco. É o bom voto, Fabrício Takaká! Fabrício batendo 64,6 kg. E vai enfrentar Meirã Maguini! Batendo 64,9 kg. Categoria até 65 kg. Dentro do limite, o Meirã. Meirã Maguini versus Fabrício Takaká. O DJ Best da melhor forma. Só colar. Vamos cobrar apenas 10 reais para... E fiturado o pagamento do DJ contratado. Eu parado no bailão, no bailão ela com poucos anos. Palmas pra você, você merece o tipo de pior mulher do mundo. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela. Como você olha, eu estou tirando a balada. O Meirã é um garoto que vem chegando. Chegou bem aí na faixa preta, uma promessa para as faixas pretas aí. Ele tem uma oportunidade de mostrar o jiu-jitsu que ele veio mostrando nas faixas anteriores. Azul, roxo e marrom. Então agora é a oportunidade que ele precisava para alavancar a trajetória dele na faixa preta. E ele pode agarrar essa oportunidade, espera isso. Pois é, dois meninos novos dessa nova geração aí, que estão com tudo. O Andrei tem 20 anos, pegou a preta agora, pegou a faixa preta agora há pouco tempo. Mas assim, ganhou o Mundial de 2018, ganhou o Mundial de 2019 na roxa. E essa é a fase de se testar. Com essa idade é a hora que a gente tem que ir para cima mesmo, lutar todos os eventos para ganhar bagagem. A gente tem que ir para cima mesmo, lutar todos os eventos para ganhar bagagem. 10 minutos a partir de agora na regressiva na tela para você. 10 minutos de pegada forte. Tentando atacar por ali o Meijan. Vamos ver se vai conseguir. Nós pôs muito bem. Já conseguiu os dois pontos ali. Bem inteligente agora o Meijan. Vamos agora de pé, Meijan puxando para a guarda. Vai atacando ali, travando aquele braço direito também do Takaká. Faz força. Deu, caminha para o outro lado, afunda o pé de lá e caminha para o outro lado. Não fica só no lado não, vamos lá. Vem, vem, vem na pressão, vamos. Se dá um jeito de se livrar dessa guarda-laço. É uma guarda defensiva, mas ao mesmo tempo ele usa para atacar bastante. Vamos. Vamos. Do Meijan. Queria sair então, vamos lá. Vem. Vamos. Vamos. Abaixo pegada. É o meu negócio. Perfeito agora. Menos esperar e o Meijan puxa para a guarda. É isso que eu ia falar. Ó, já vai conseguir. Um botão, hein? Mais dois pontos, mais uma raspagem, Kira. Errinho, detalhe, né? Tudo muito feito no detalhe ali. Ó, olha o triângulo ali, vai tentando encaixar. Vamos ver se escala mais, se consegue. O Meijan é muito calmo, né? A gente vê pela expressão da face dele, cara. Vai tentando ali a passagem. Quase conseguiu. Puxa para a guarda novamente. Aquele braço ali, o Meijan. E fizer a movimentação correta, ó. Vê se vai conseguir mais dois pontos, hein? Novamente. Como tem facilidade em buscar essa raspagem, o Meijan. Fica difícil para o Fabricio concluir as posições. Ele já desanimou, Meijan. Fabricio, Fabricio, tem que pontuar também, vamos lá. O Meijan, já foi com a mão lá atrás, ó. Vai ser mais uma vez essa mesma raspagem. Tem dois pontos. Mais dois pontos. Mais dois pontos. Passa dois e vinte, né? Mas quando ela ficou de pé, o Meijan já chama para a guarda novamente. Agora vai tentando passar a guarda do Takaká. Mas vai conseguir buscar os primeiros pontos na luta. Mas se não conseguir diversificar desse laço, vai ser bem difícil passar. Eu quero que ele não faça nenhum ponto de vencer. Vamos meter oito a zero no meu pé. Ele não vai fazer nada em você, nenhuma vantagem em você. Ótimo. Agora é a hora, Meijan. Fabricio, tem que dar um bote. Tem que dar um bote. Esquece quando? Vamos lá. Vamos lá. Agora para o Fabrício Takaká aí. Só a finalização. Vamos buscar essa vitória. Tem que buscar uma finalização. Puxa para a guarda. É o Fabrício. Pô, não encaixou ali um triângulo. Já busca ali a tela do Meijan. É a última tentativa. Agora sim conseguindo seus dois primeiros pontos na luta. Sobe, vamos. Passa do lado. Para não, para não, para não. Dez minutos foram para a conta. Oito pontos para o Meijan. Dois pontos apenas para o Fabrício Andrei. Meijan. Meus parabéns. Lutaço. Está aqui o anel do BJBet como símbolo da nova era. Parabéns pela luta. E agradecer a toda a minha equipe. Giggo Pro. Meus pais, minhas mães. Meus irmãos que estavam assistindo. E a toda a minha família. O meu professor Alves que deve estar assistindo. Que sem ele eu não estaria aqui hoje fazendo essa luta. Força. Parabéns, Fernando. Muito obrigado. Com você, Mamute. Estamos juntos. Meu nome é Michael Galvão. Sou natural de Manaus. Tenho 16 anos. e sou a faixa roxa do Melk. A gente estudou agora um jogo diferente, mas o que meu professor e pai sempre dizem para mim é que a gente não tem que se importar com o que nosso adversário faz, a gente tem que se importar com nós mesmos, a gente tem que se sentir bem e tentar botar o nosso jogo em prática. Meu nome é Felipe Porto, eu treino Jiu-Jitsu já fazem mais ou menos 8 anos. Sou de Jacareí, atualmente estou morando em Miami e por conta da pandemia eu acabei voltando para ficar um tempo com a minha família. Pintou uma oportunidade de vir aqui para o Mato Grosso do Sul para ficar treinando na Fight Sports daqui e conhecer a origem da Fight Sports. E pode apostar em mim, galera, que vocês não vão se arrepender. Os... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.